bom dia bom dia a dicasinha simples de como fazer a troca da lâmpada do farol da Scania P310 primeiro vamos baixar aqui a tampa para ter acesso aos parafusos tem muitas pessoas que colocam uma trava aqui para evitar o furto do farol que eu acho muito fácil de ser removido eu acho que a Scania deveria pensar mais nisso aí na hora da montagem do veículo é muito fácil para se remover essa peça todo Scania vem com esse kit aqui de parafusos ou de chaves na verdade vem com o kit de chaves e as lâmpadas então com essas chaves aqui que são duas pontas cada uma em uma bitola você vai encaixar aqui no suporte e aqui você pode observar vai ter um parafuso em cima outro aqui um aqui nessa parte e outro aqui embaixo simples, só desparafusar no meu caso aqui já está desparafusado pode ficar tranquilo que o parafuso não vai cair porque ele é rosco, preso você pode vir e puxar quando ele falgar ele não vai sair porque as vezes a gente tira um parafuso e cai aqui dentro feito isso, folgando os parafusos você só vai pegar o farol e puxar puxar para o seu lado aqui ó ele vai abrir e vai te dar acesso parafuso a parte de trás aqui vai ter essa pecinha aqui ó tem mais dois parafusos aqui vai vir mais dois parafusos você só vai remover você só vai remover os parafusos fazer remoção e ter acesso à lâmpada retirando a lâmpada faz a substituição por outra lâmpada fechou novamente a ré apertou os parafusos está tudo certo mas como que é esse processo aí de facilidade de roubar um farol